E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui na terceira semana acompanhando a plantação de alface do seu Zé. Para quem acompanha nós, essa é a terceira semana do plantio dele aqui, acompanhamos desde o início. Para quem não acompanha, vai lá no nosso canal no YouTube, tem a playlist lá, a plantação de alface do seu Zé. Vou mostrar para vocês como está o desenvolvimento dessa hortaliça aqui na horta dele, tá? E está bonito, hein? Estou vendo que está crescendo legal. Um abraço para vocês aí, curte o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. É isso aí pessoal, aqui foi mais uma quinta-feira, a gente aqui na horta do seu Zé acompanhando aqui a plantação de alface dele. Está desenvolvendo melhor do que eu estava imaginando, né? Mas vamos acompanhar aqui até a colheita dela, tá? Quinta-feira que vem tem mais. Acesse aí, ó, nossas redes sociais. Acesse o nosso site também. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal